Episódio 21 da nossa incrível série 100 dias no Pixelmó E no vídeo de hoje a gente conseguiu uma coisa bem interessante que eu vou mostrar pra vocês agora Meu caro Pietro, eu quero que você chute o que eu consegui pegar É, spawna nesse bioma Eu sei, acho que eu sei Spawna nesse bioma que a gente tava tentando encontrar esses dias pra trás Ah, eu sei, eu sei Quem que é? Nós estamos na plataforma, nós estamos no lugar, ai eu esqueci o nome Aham, na jungle Na jungle, é o meu cara Exato, meu cara Eu consegui pegar o meu Deu muito trabalho E eu vou explicar pra vocês, gente Eu tava aqui jogando offline no servidor E spawnou o meu aqui perto E eu não tava sozinho na hora, Pietro Eu tava com outros jogadores também E o que que pega? Pra mim não perder esse meu Eu tive que usar uma masterball, ó Tanto que se você ver aqui o meu meu Olha que lindinho Ele sai com uma masterball agora Não é igual os outros Ele é feio Feio nada Recalca esse olho, ele é lindinho, velho Recalca nada Olha pra você ver Ele jogando offline Não chama Chora, Pietro Chora E o Romano, que você tá com a dagada aí, Romano? Ô, eu tô só escutando aqui, hein? Que mil que seri, cara O cara é mó intruso, Pietro Ele tô na calma Ele acha que eu não vi que ele entrou na calma Vamos gritar Intruso Intruso, cara Intruso E aí, Romano Tá ficando forte já? Eu preciso de uma ajuda tua Com o que? Eu preciso de um item que eu consiga evoluir mais fácil o meu tiranitário Ele tá de level 85 já Ah, é uma pena que a gente não tem esse item, né, Pietro? Ah, eu tinha, velho Só que eu gastei tudo A gente não tem esse item, é uma pena Tô brincando, vem cá na minha casa Eu posso te ajudar Opa Eu gastei tudo, Alex Se não, eu dava pra ele Não, não precisa de dar High Grand, Pietro É só a gente prestar o XPO pra ele É verdade E Lucky Egg também Nem precisa de Lucky Egg Mas ele conseguir Lucky Egg é melhor Aí, eu achei Vem cá Fica parado, Romano Deixa eu ver o tanto dinheiro que você tem Fica parado 14 milhões Você tem 14 mil de dinheiro Tá Ah, não é 14 milhões? Não, é 14 mil A Chica tava rico, cara Mas resumindo, eu sou pobre Você tá pobríssimo, filho Ô, como é que tu vê? Como é que tu vê quanto dinheiro tem? Chega perto de mim, aperta U Nossa Caramba, falou de mim Tá pior que eu, cara Eu tô com 500, meu filho Eu tô com 550 Você tá com 14, Romano Oxe Cara, eu não vou ver que você Ô, Alex Vem aqui, ó Alex, você tá Pera, pera Ô, Alex, você tem que me pagar, viu? Não, tá no balão, menino Pega nesse bloco aqui, ó É esse XPO Depois você me paga Prieto, cara, tô aí, menino Oxe Tô falando aqui XPO, tá, tá Como é que eu uso? Você vai clicar com o segundo botão E aí, você vai começar a aumentar o XP, né Quando você batalhar Aí vai XP pra todos os pokémons teus Olha, você tá em casa, é? Tô, vem pra cá Se você conseguir isso daqui, Romano, ó Esse negocinho aqui Você ainda consegue aumentar ainda o XP que você ganha Você ainda conseguiu Não quer me dropar um, hein? Não quero, não Ah, beleza Eu vou te emprestar Depois você me derrota Eu sou VIP Eu devo ter um desses, cara Toma aqui, ó Te emprestei já Ô, Romano Não sei, eu sou VIP, eu não tenho Desculpe te cobrar, Romano Mas eu acho que você tá esquecendo do meu capacete e da minha bota, viu? Aqui, capacete Ó, cara, me cobrando aí, ó Tá aí, ó Me desculpe em cobrar, cara Mas se você estiver usando Tá, ô, os tagarelas Deixa eu fazer o negócio que eu tô fazendo aqui Dá licença Tem que fazer o Mewtwo aqui Tá louco, tá achando que é festa no meu vídeo? Aí, ó Botei aí, ó Ô, eu vou fazer o seguinte, ó, mano Pega esse daí que eu te prestei, tá? Essa Lucky Egg aí E esse XPO Você vai fazer o seguinte O XPO, ele é de clicar só Clica pra você ver Tá, clica aí Apareceu um e off ali Oi, gente, tirar o quê, cara? Aí foi Tirar o quê, mano? Aí, ó Apareceu que tá ativo? Tá um, mano Aham Tá um, tá um Tá um? Aham Tá, agora Agora, a Lucky Egg você coloca no Pokémon Que você quer duplicar o XP dele Tá, coloquei Colocou? Aham Tá, agora é só você batalhar Que ele vai ganhar XP E vai começar a evoluir rapidão Ah, tá, beleza, então Vá lá no Upador ou na VIP, tá? Porque é um dos dois Tu não tem aí umas Thunderstone Sobrando assim Só pra gente fazer uma bota assim, sabe? Não tenho não, mano Eu fiz tudo do Pietro Meu Deus Olha, você vai te chamar, viu? Tem uma aqui, ô, Romano Tá evoluindo os Pokémons agora, ô, Romano E depois a gente vai fazer uma batalha Se você quiser ainda hoje, dá, hein? Hum, demorou, demorou Mas tomara que seja fácil, né? Eu não sei se vai ser fácil Desejo sorte pra você, cara Valeu, valeu Petrinha, agora que o Romano meteu o pé Vamos fazer nosso negócio aqui Ô, Tagarela, que não para de falar Isso, você... Você... Peraí Desenrola, cara É, tem um desenrola aí, vou falar Agora eu me enrolei Porque você me atrapalhou Então tá, galera Se você quer novo, se inscreve no canal aí Não esquece de deixar seu like e comentário Que é mais importante Você lembra se eu falei isso? Mas se eu não falei, tá falado Vamos lá, Petro Ó, o que a gente vai ter que fazer Agora que a gente já tem um mil, cara Pra gente criar o nosso miltube Eu vou ter que comprar a máquina de clonagem Ela não dá pra craftar Sim, sim, entendi Nossa, véi Sabe quanto que ela é? Lá na VIP? Ela é 420 mil Uma máquina de clonagem Você sabe quantos reais eu tenho? Hum Eu... Oxi, véi Cadê meus dinheiros? Eu tinha 500 reais, véi Você tinha 500 mil Você gastou tudo Aham Eu acho que sim Eu gastei, meu Eu tinha dinheiro Eu tive que comprar agora a máquina Agora eu tô falido Gastei 420 mil na máquina de clonagem Você acredita? Se eu tiver... Ai, tá louco, hein É muito caro, véi Tá, agora vai ser um negócio, Petro A gente vai ter que ver se a gente tá com sorte Vem aqui pra casa Pra você ver comigo Se a gente tá com sorte Acabei de chegar aqui na... Na... Viver aqui E você foi lá pra casa Meu Deus Vem pra cá Vai começar agora o negócio Corre pra cá, corre pra cá Tá, agora A gente vai ter que ver se a gente tá com sorte De fazer isso Pra vocês que não sabem, galera Pra gente fazer um... O meu virar o meu tchô A gente precisa colocar três... O meu tchô O meu primeiro, né? Igual eu coloquei ali Pra ele escanear E a gente começa a colocar os blocos de minério Tá vendo aí do lado? Qual? Ah, tá Tem... Ah, diamante, ouro e iron A gente tem muito iron E diamante Só que seria melhor a gente colocar diamante Porque seria mais efetivo Só que eu acho que diamante é muito caro na loja, não é? Ou não? Ah, acho que não Na loja, né? Eu vou lá na loja Eu vou lá ver Você quer lá ver ou eu vou? Eu vou, eu vou Fica aí, fica aí rapidão Então vai Se não tiver Se não tiver, eu falo Onde que vê esses blocos, né? É em minérios, é em minérios Não é tão caro, Pietro Eu vou comprar mesmo, mano Vou comprar pra gente fazer esse negócio aí Depois, se você quiser Eu te dou dinheiro Dinheiro Quanto que custa Tá, peguei 36 32 Eu preciso fazer mais dois blocos Aí dá certo Ah, tá Acertei o TPI aí Ó, eu acho que eu vou usar só diamante Porque aí é mais chance, galera Da gente conseguir fazer esse meu tchô Nossa, e o pior é que eu nem vi os IVs do nosso meu Como é que ele veio Se ele veio bom ou se veio ruim Eu vou ter que ver aqui agora Beleza Ah, é verdade, né? Agora que eu percebi Que você falou Ô, Pietro Você deixou a porta aberta, Pietro? Eu não deixei a porta aberta, não A porta tava fechada Eles vão roubar Tem como eles roubar o meu tio Você sabe, né? É... É o pior que é verdade, né? Entendeu? Mas é porque eles sabem o que eles fazem Tem um bug Que, tipo, você coloca o Pokémon aqui Aí você senta o Pokémon Você atravessa a parede Tá, relaxa Então vem pra cá Aí, galera Vimos aqui pro lugar um pouco mais seguro Porque eu não sei se tem como o pessoal roubar Mas se tiver como Não vai ter como mais Vamos lá, Pietrinho Primeira chance Primeiro, segundo, terceiro bloco Não vou nem olhar, mano Vamos ver se a gente realmente tá com sorte Se tiver a pontinha roxa Quer dizer que vai ser um dito Agora, se começar a vir rosa É o meu tio, vai Rosa, 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 rosa Rosa, 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 rosa Vai ver o meu tio Pelo amor de Deus Cara, nunca eu te pedi nada Jogo, vai Meu tio, meu tio Meu tio, meu tio É o meu tio, Alexi Tenho certeza que é o meu tio Pedro Eu confio que é o meu tio Eu confio Bate aí, cara Mentira! É meu presente, né, cara? Que teu, sai pra lá, alforgado Eu te dei um Greninja, cara E aí? Sai, Pietro Calma, agora eu tenho que entrar em batalha com ele Tá vendo? Tinha como o pessoal roubar a Pietro se a gente ficasse lá na casa Isso é verdade Entendeu? Você quer que eu batalhe? Não, não precisa, não Não precisa, Pietro O cara quer roubar o meu metu, não dá sossego Rapaziada, que isso? Nossa, você é mal, mano Você que é chato, quer roubar as coisas dos outros Parei, parei de falar com você Tchau, volta mais não Obrigado Oi, eu vou tentar capturar ele sem gastar Master Ball, Pietro Se ele dormiu, eu consigo capturar ele Eu duvido de você capturar, porque É o bichão, é o brabo É o brabo dos tempos Eu coloquei ele pra dormir, mano Vamos ver se ele vai vir, mano Se vir é muito cagado, Pietro Será? Eu tenho uma Master Ball aqui Não, ele se libertou Não vai ser tão fácil Eu tenho uma Master Ball aqui Eu também tenho, mas eu quero tentar capturar com a outra Vamos ver se dá pra capturar Você roubou a minha Master Ball, né, cara? Não Meu Deus Roubou sim, lembra que eu peguei? Eu peguei, sim Se libertou de novo Ah, tá hipnose Vamos ver Se eu não conseguir capturar ele com 5 Ultra Ball Eu vou tacar a Master Ball direto, vai Vai Se eu não conseguir capturar ele também com a Master Ball Eu capturo, beleza? Não, não tem como Eu vou capturar ele, Pietro Para de você querer roubar o problema dos outros Não, ele é muito chato Quer roubar as coisas dos outros Dá sossego, menino Dá sossego O Pokémon é o mais lindo, mais maravilhoso Mas é meu Sai daqui, zoiudo Quer saber? Vou tacar a Master Ball logo Pra você parar de zoiar ele Você acha que é fácil assim? Você acha que ele vai vir fácil? É, Master Ball sabe capturar qualquer Pokémon, né, Pietro? Não sei se você sabe disso Eu sou burro Pronto Agora, olha quem tem O Mewtwo Você pegou o Mewtwo mesmo? Peguei Tô falando Daí Deixa eu Deixa eu ficar com ele, por favor IV5 Ele veio com 75% de vez Vamos ver agora Como é que veio o Natura É, a Natura dele Não veio tão boa assim a Natura dele Tá? Ataque IV5 É, não veio muito bom, não Tá bom, tá bom Não tá ruim, não Não tá ruim, não Ô, Alexei Eu te troco todos os meus Pokémon pelo Mewtwo Não, eu não vou te dar o Mewtwo Você pode parar de deixar o saco Vamos ver se tem como a gente usar o Mewtwo mais uma vez, Pietro Eu vou colocar ele aqui Vamos ver se tem como Se eu conseguir, eu posso ficar com o próximo? Não tem Até bugou o meu aqui Ah, não A máquina tá bugada Não tem como colocar não, Pietro Bugou mesmo Pega, vamos comprar outra Não, é caro É 420 mil Eu compro Você não tem dinheiro Você tem 100 mil, fi Eu tenho Eu tenho É, eu tenho 141 mil Mas é 420 Não dá pra você comprar não, Pietro Ele tá lá, pega Tá louco, hein, cara Ô, o pessoal tá falando Que esse Mewtwo, Pietro Vem pra gente colocar a Mega A Super Mega Evolução Y nele Que ele fica meio zica Ligado Ele fica mais Ele fica pequeno Mas ele fica fortão Aham Eu acho que eu fiz o seguinte, cara Mas Ó, ele não pode ter vindo da melhor forma Mas é um Mewtwo querendo ou não, sabe? Tá indo, Beto Vamos de novo, tá Ah, não, não, não Pera, pera Você tá Calma Tá o errado Coloca o Pokémon certo Eu vou dar Pokémon Vai, vai, vai Vai Beleza Agora você colocou Não, eu tenho que desafiar, cara Ô, mano, é só você colocar o teu Pokémon como primeiro Aperta aí e arrasta ele pra cima Como ele, deixa ele com o primeiro Tá, mas sai da End Barrel De novo End Barrel Tinha bugado, né? Aí, foi Só clicar no teu Pokémon e levanta ele pra cima Aí, foi, foi, foi Vai Aí, ó Tá Eu não sei o que pode ser efetivo contra o Tirante, cara O pior é que eu só tenho três ataques psíquicos Eu tenho que trocar meus ataques depois também, falando nisso Ah, acabou o meu melhor ataque agora Agora ferrou Ih, já era então, filho Tá Cara, o complicado é que o meu Mewtwo, além do Recover Que é esse ataque que eu tô curando na vida dele Ele só tem três ataques psíquicos, entendeu? E o meu Tirante, como ele não é bom, tipo Ele, na verdade, ele é counter de psíquico É Eu me lasco, porque eu só tenho ataque psíquico Então, tecnicamente, eu ganhei Ganhou Eu tenho que trocar os ataques do meu Pokémon Ele tá com três ataques psíquicos Isso é muito ruim Mas o meu passarinho aqui é o 96% Não sei se você chegou a ver Os IVs do teu Corvinite tá bom mesmo, viu? Tá bonzinho Dá pra você fazer ele ficar legal, cara Se você conseguir treinar ele também O ataque, velocidade, essas coisas Vai deixar ele bem bom Tá, vamos ter que treinar, né? Mas eu queria só te mostrar esse Pokémon meu novo agora Você gostou dele? Eu acho que o meu aqui tá mais forte, hein? Você gostou do meu Pokémon novo, Romano? Eu acho que eu vou sair voando aquele aqui, então Olha aqui, ó O que você acha disso? O Romano tá com o Recalque, cara O meu também tem esse poder dele, ó Com certeza, com certeza Ele falou assim, ó Ele falou assim Meu Corvinite, alguma coisa assim Tá no nível 96 E alguma coisa assim E aí tá com o Recalque, cara Ô, eu quero fazer o seguinte, Romano Acho que dá pra gente marcar já a nossa primeira batalha Pra daqui uns 4 episódios E aí a gente já junta geral e faz aí a batalha Acho que até lá já vai tá pronto o meu... 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 Teu time, Romano É, meu time e meu... Meu ginásio Ô, ele bugou todo de... Tá parecendo um pieto falando, velho Tá louco aí Virou gato agora, é? Ô, deixa eu testar meu mil também Vem que eu nem testei como é que ele tá, vem cá Ué, vai, acontece com ele, viu? Que eu tô aí entra no servidor de novo Se bem que o meu mil tá nível 50 Ele vai tomar um supapo, velho Nossa, o meu... Ah, não, mas foi meu tio, foi meu tio, foi meu tio Pera aí, Romano Deixa eu trocar rapidinho aqui Meu mil... Ai... Tá, vamos ver Acho que eu vou tomar um outro papo de nível 50 ainda Não tem como, nível 50 com nível 100 é meio chato Eu vou ter que evoluir depois Não tem nem graça É Eu vou evoluir, Romano E depois eu te chamo de novo pra gente fazer uma batalha oficial Com os pokémons novos aqui Beleza? Beleza Ai, meus caros Mas agora é isso, galera Agora a gente tá começando a focar em pegar pokémons melhores E vocês viram que eu consegui um mil E criei um mil tio super bolado zika do baile, cara Agora eu vou ter que começar a melhorar todos meus pokémons Começar a bridar pra criar os perfeitos E assim começar a batalha